Have to. Must. Na letra A. Se algo for necessário, se você for obrigado a fazê-lo, vejam. You can't turn right here. Você não pode virar a direita aqui. You have to turn left. Você tem que virar a esquerda. Have to. Ter que. I have to wear glasses for reading. Eu tenho que usar óculos para ler. George can't come out with us this evening. George não pode sair conosco hoje à noite. He has to work late. Ele tem que trabalhar até mais tarde. Last week, Tina broke her arm and had to go to hospital. Semana passada, Tina quebrou o braço e teve que ir para o hospital. Mais um exemplo. I haven't had to go to the doctor for ages. Não tenho tido que ir ao médico há tempos. Em perguntas e negativas, vejam. What do I have to do to get a new driving license? O que eu tenho que fazer para tirar uma nova carteira de motorista? Na negativa, vejam. Karen doesn't have to work Saturdays. Karen não tem que trabalhar nos sábados. Mais uma interrogativa no passado. Why did you have to leave early? Por que você teve que sair cedo? Have to com o will no futuro. Ou quando algo possa ser possível, vejam. If the pain gets worse, se a dor piorar, you'll have to go to the doctor. Você terá que ir ao médico. Uma possibilidade, vejam. I might have to work late tomorrow evening. Talvez eu tenha que trabalhar até mais tarde, amanhã à noite. Você poderia dizer I may have to work. Na letra B. Must é igual a have to. Vejam. It's later than I thought. É mais tarde do que eu pensava. I must go. Eu devo ir. I have to go. Eu tenho que ir. Vejam. Para você dar a sua opinião, você pode usar have to ou must. Se você for obrigado a fazer algo, apenas have to. Vamos ver. I haven't spoken to Sue for ages. Não falo com Sue há séculos. I must phone her. Eu tenho que ligar para ela. Mark is a really nice person. Mark é uma pessoa muito legal. You must meet him. Você tem que conhecê-lo. Aqui abaixo, vamos ver have to. Quando você é obrigado a fazer algo. Quando você não está dando apenas a sua opinião. Vejam. I have to work from 8.30 to 5.30 every day. Vejam. É um fato. Não é a sua opinião. Portanto, only have to, apenas have to, é possível. Jane has to travel a lot for her work. Jane tem que viajar muito a trabalho. Em regras escritas, em instruções, usamos must. Vejam. Applications for the job must be received by the 18th of May. Solicitações de emprego devem ser recebidas até 18 de maio. You must write your answers in ink. Num exame, não é? Você deve escrever a caneta. Para falarmos sobre o passado, não podemos usar must. Vejam. We had to leave early. Nós tivemos que sair cedo. Na letra C, mustn't e don't have to, são completamente diferentes. Vejam. You must keep it a secret. Você deve manter segredo. Você tem que manter segredo. You mustn't tell anyone. Você não deve. Você não pode contar a ninguém. Aqui à direita, vejam, com have to. You don't have to tell him. Você não tem que contar a ele. But you can if you want to. Mas você pode, se você quiser. Mais um exemplo com mustn't. Vejam. I promised I would be on time. Eu prometi que eu iria estar no horário. I mustn't be late. Eu não devo. Eu não posso me atrasar. I must be on time. Eu tenho que estar no horário. Aqui à direita. I don't have to be at the meeting. Eu não tenho que estar na reunião. But I think I'll go anyway. Mas eu acho que eu vou de qualquer maneira. Na letra D, podemos usar have got to ao invés de have to. I've got to work tomorrow. Eu tenho que trabalhar amanhã. Ou I have to work tomorrow. When has Liz got to go? Quando que Liz tem que ir? Ou when does Liz have to go? Quando Liz tem que ir?